Destrói! 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 por ter a licença da FIFA Pro, e os jogadores alegam que não. Alguns jogadores acabam por vencer esses processos e acabam pegando indenizações gigantescas da EA, velho. Eu não sei que problema tem, na verdade, da EA incluir o jogador no jogo. Não tá fazendo nenhum mal a ele, na verdade, só está fazendo bem. Está divulgando a marca dele e o futebol dele, né, pessoal? E, Manoel, por que temos a Liga, então, do Brasil e não temos os jogadores? Bom, pessoal, porque, na verdade, a maioria dos clubes brasileiros, todos esses clubes que sempre já sabemos que tem, tipo São Paulo, por exemplo, também o Cruzeiro, o Grêmio, todos esses times que tem todo ano, é porque eles têm contrato com a EA Sports de anos, e os contratos acabam em 2018, ou seja, provavelmente podemos ver que o único ano que eles podem estar presentes é eles têm contato com os clubes, não com os jogadores. Por isso que vemos o FIFA com a Liga do Brasil e com os times brasileiros, só que sem jogadores nenhum. E por esse fator, pessoal, dificilmente acreditamos que teremos os times brasileiros no FIFA 19, porque eu acho que a EA vai optar, vai falar, não, mano, o contrato está acabando, quer saber? Vamos esquecer essa Liga Brasileira. Está deixando o jogo feio deixar a Liga Brasileira com todos os times com os jogadores genéricos. Então, por isso que todo mundo acredita que, a partir do FIFA 19, nem os clubes mais veremos presentes no jogo, pessoal. Em entrevista ao Super Esporte, dois clubes mineiros serão ele, os dois maiores de Minas Gerais, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, em entrevista, disseram que a EA nem sequer procurou os seus jogadores, pessoal. O Atlético Mineiro soltou a seguinte nota. O clube somente pode negociar as propriedades de que lhe oferecem. Os nomes e apelidos dos atletas devem ser negociados diretamente com eles. E segundo essas duas equipes, o FIFA preferiu por não negociar com os atletas nesse ano. Ou seja, a EA Sports nem foi atrás dos jogadores para incluí-los no jogo. Ou seja, isso de não ter os jogadores brasileiros, provavelmente estava definido desde o ano passado, cara. Então, mano, nem nos próximos FIFA, pelo menos, eu tenho esperança de termos os nossos times brasileiros completos de volta, pessoal. Porque, além dos próprios jogadores não quererem mais, a própria EA, pelo menos, aparentemente, não está mais correndo atrás, cara, de trazer os jogadores brasileiros para o jogo. Já a equipe do Cruzeiro, que deu seu pronunciamento oficial, disse o Cruzeiro faz o licenciamento para que seja utilizada a marca. Em virtude disso, a gente tem o direito de usar a imagem dos jogadores e via contato de trabalho. Nós cedemos o contrato dos jogadores. Agora, essa decisão da EA Sports de não contratar é exclusiva deles. Ou seja, aparentemente, vimos que todos os jogadores do Cruzeiro entraram em consenso de aparecer no FIFA 18, só que, simplesmente, a EA não apareceu para negociar com eles o contrato lá e adicionarem eles no jogo. Ou seja, pode ser que alguns outros clubes brasileiros também convenceram seus jogadores, ou próprios jogadores, mudaram de ideia e quiseram aparecer no jogo, só que a EA não foi atrás de nenhum deles para estar negociando o contrato, pessoal. Então, esse é o principal motivo de que não vemos os times brasileiros no FIFA 18. E agora, eu vou falar para vocês o que, para muitas pessoas, pode ser o ponto-alvo para vermos o quanto a EA Sports está se tornando muito mercenária com esses últimos anos. O Eric, que é atacante do Palmeiras, foi no Twitter oficial da EA e comentou a sua vontade de estar no jogo, falando Eu sou um homem de verdade, eu sou um jogador de futebol, eu não sou um cara genérico. E amei deixando claro a sua vontade e não mostrando que é todos os jogadores que não queriam estar presentes no jogo, pessoal. E outro jogador também, que teve uma entrevista ao Super Esporte, disse a sua vontade de estar presente no jogo, é o Valdívia, do Atlético Mineiro, que falou que, sim, eu gostaria de estar no jogo. Acho que todos os jogadores brasileiros também gostariam de ter sua imagem no jogo. E, se possível, eu até pagaria para estar no FIFA 18. E isso é uma coisa que ele falou, e, segundo ele, mano, isso não é problema meu, isso é problema da EA Sports, foi eles que decidiram em não me colocar. Porque, segundo o próprio Valdívia, ele assinou um contrato de licença para o FIFA 18, ou seja, ele deu a sua imagem, ele autorizou que a EA Sports colocasse ele no jogo. E eu tenho certeza que ele não foi o único jogador a acontecer isso com ele, né, pessoal? Ele foi o único a se pronunciar, mas eu tenho certeza que muitos outros jogadores brasileiros também assinaram os contratos para ter a sua imagem divulgada no jogo, só que a EA Sports optou por não colocar ele no jogo. E eu tenho certeza que isso aconteceu também com muitos outros jogadores. Eles devem ter pensado, mano, vamos ter metade genérico, metade licenciado, então não vamos colocar ninguém no jogo, mais fácil. E eu não sei por que eles fizeram isso. Quem quiser, mano, tá falando que é mentira? Mano, vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhada no post deles, E realmente, isso que o Valdívia falou, é verdade porque ele falou em entrevista exclusiva, pessoal. E outro jogador que também se pronunciou oficialmente foi o zagueirão do Cruzeiro, o Murilo Serqueira. Ele falou as seguintes palavras, Não sei por que não tem jogadores que atuam no Brasil no game. Eu gostaria de estar no game, sim. Acho legal outros jogadores daqui. No PES tem. Então, seria bem legal que no FIFA também tivesse. Por esses e outros motivos, pessoal, às vezes eu prefiro a Konami. Não pelo jogo em si, mas por decisões que a Konami acabam tomando. A EA Sports está mudando com os anos. E a Konami não se deixa influenciar por isso. Vocês verem que a Konami tem uma parte genérica e tem uma parte licenciada. A EA Sports poderia ouvir muito bem dessa mesma forma. Só que eles optaram por não adicionar ninguém. Por essas e outras decisões que, às vezes, eu acho que a Konami é um pouco mais sinceras com nós jogadores. Porque a própria antiga geração, vocês viram que esse ano foi um descaso total da EA. Simplesmente eles nem soltaram a demo. E o trabalho que a Konami fez com a antiga geração foi incrível, pessoal. Eu não estou aqui para metralhar a Konami, mas para mostrar a verdade para vocês. E, mano, se vocês perguntarem a minha opinião pessoal, nos próximos anos não veremos nem sequer os times brasileiros licenciados no jogo, provavelmente. O que eu acredito é que a EA só irá negociar esses contratos de renovação com os times brasileiros para incluírem eles no jogo se vierem com os jogadores também. Ou seja, acho que eles vão perguntar como é que vai ser? Os seus jogadores estão em acordo ou não estão de acordo de aparecer no meu game? Se não estiverem, abraço, tchau. E eu acredito também que a EA não vai querer colocar um clube sim e outro não. Então, por isso que eu acredito que nos próximos FIFA nem sequer veremos os nossos logos e a nossa Liga Brasileira exclusiva no jogo. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E agora, se vocês continuarem me perguntando, não, não sairá nenhuma atualização ainda nesse FIFA 18 e provavelmente nem sequer no FIFA 19, nem no FIFA 20. Mas vocês sabem como funciona essa novela. Muda todo dia de... Muda todo dia não, mas vamos dizer que todo mês tem um capítulo diferente, né, velho? Todo dia está mudando. Por isso que eu não posso falar o que vai acontecer no FIFA 19. Só que o que eu acredito é isso, pessoal. Pelo menos o princípio que temos nesse momento é que os times brasileiros não virão nem no FIFA 19. Deixa aqui nos comentários a sua opinião se você concorda com a EA Sports e não negociar com os jogadores brasileiros. Pelo menos na minha opinião, de um lado, eles estão certos. porque todos os anos eles iam e tomavam petado, processo. Então, eles optaram esse ano de não processar. Nesse ano, eles estão certos. Só que eu acho que foi... Sei lá, cara. Pra mim, eu não gostei do que eles fizeram. Mas tem uma certa ética que eles estão certos nesse setor, pessoal. Então, não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião. Deixe o seu like aí também. Não esqueça de se inscrever no canal para nos próximos vídeos. Eu fico por aqui. Até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho